Gente, pacientes residentes em Paracatu que no período de 2015 e 2019 tiveram alta no tratamento contra ranceníase participarão de uma pesquisa do Ministério da Saúde com o objetivo de estimar a frequência de incapacidades físicas ocasionadas pela doença, aqui no Jornal da Cidade. Trata-se do primeiro inquérito nacional de incapacidades em ranceníase que envolverá, além de Paracatu, outros 11 municípios mineiros com 144 pacientes a serem avaliados pela pesquisa. A partir deste estudo, que inclui pacientes de Paracatu, o Ministério da Saúde terá condições de estimar a quantidade de pacientes acometidos por ranceníase que, devido às incapacidades causadas pela doença, necessitam de cirurgias de reabilitação ou de órteses. Além disso, os resultados nortearão políticas públicas para viabilizar o diagnóstico e tratamento precoce de pacientes, além de definir ações de prevenção contra a doença. O Inquérito Nacional de Incapacidades em Ranceníase tem como um dos objetivos principais estimar o número de casos prevalecentes da doença no país e conhecer a frequência e a progressão do grau de incapacidades por segmento mão, pé, olhos e no pós-alta. Conhecida antigamente como lepra, a ranceníase é uma doença crônica, transmissível, de notificação e investigação obrigatória em todo o país. A doença tem cura e é tratada pelo SUS. A doença tem cura e é tratada pelo SUS.